Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, vamos lá buscar um pacote Que são umas peças pro meu carro, né, que eu encomendei Infelizmente, eles tentaram entregar aqui na minha casa ontem Mas não tinha ninguém em casa, então não pegamos o pacote Eu tô aqui agora com o Manucadu Tá aqui me esperando, dá um salve aí É, um estanguinho ali Meu mais brabo A gente tá lá agora buscar o pacote Porque o pacote tem que ser assinatura pra ser entregue Porque é um pacote de valor E são peças pro meu carro, mano, do exterior Tipo umas peças de carbono E alguns acessórios, sabe, pro meu carro Mustang E vamos lá buscar, né, mano É isso Isso, mano Tá chegando aí, finalmente, que dá pra carregar Caralho, só atropelar esse doido aí Pô, tamo chegando aí, quase fechando já É, mano, tamo no limite do horário, eu acho Limite da correria Então, mano, tá aqui assinando Que o pacote tá no nome dele, né É, a gente não pode filmar tudo Porque parece que essa minha portinha da maior BO É, mano, a gente não Tá até aqui, ó A gente não pode filmar Tem que tirar foto Porque, tipo, tava aqui filmando aqui dentro E a mulher falou Tá tirando foto daqui Eu falei, não, tava terminando de filmar Aí ela ficou meio bolada, sabe Aí a gente não pode filmar a porta aqui Nessa portinha aqui Como tiver aberta, né Porque ela fechou ali agora Pra procurar o pacote E a gente não pode filmar essa parte, né, infelizmente Mas vamos trazer aqui o pacote Abrindo o pacote pra vocês Então, galera, tamo aqui Conseguimos dois pacotes, né Acabou que tinha um pacote aqui pra ele Que ele nem sabia que tinha Nem lembrava que tinha o pacote Acabou que ele pegou O que que é isso? Sabe o que é isso, mano? Cara, não sei Eu acho Doideira, mano A maior coincidência, né Esse pacote tá aqui E aqui, mano American Muscle Podem ver Peçazinha As peças da American Muscle Comprei lá O site muito bom, mano Que só vende peça de carro americano, né Que é American Muscle, né Que isso é um famoso músculo americano Que são os carros americanos potentes Então lá tem peça pra explicar Pra turnar o carro Intake, chip Tudo isso Você encontra lá Acessório Aí eu comprei lá Chegou E, mano, vamos pra casa agora A gente tá lá Que eu tô muito animado Eu quero saber o que é isso Vambora lá E aí, galera Aplica agora a caixa Vê qual vai ser Que isso, mano Nem pode começar, hein Uma revistinha, mano Ó, revistinha, ó American Muscle Podem ver aqui, ó Isso aqui é pra colocar na borboleta, né Pra ampliar Dá um design maneiro também Isso aqui é o 3.7 Que eu vou colocar logo aqui, ó Dá uma olhadinha Acho que é aqui, ó É aqui, é aqui Vai ficar aqui, ó Top Isso aqui é pro volante, ó Podem ver Fecha lá a parte do volante Ó, o botãozinho, ó Podem ver pra colocar Eu vou mostrar tudo, mano Pra vocês O botãozinho vai ser Onde liga o carro É o botão Muita gente não sabe, né Porque o Mustang é bem diferente Isso aqui, mano É o que eu mais queria pro carro, mano É a capa de retrovisor de carbono, mano Carbono de verdade, mano Carbono de verdade Isso aqui é também de carbono, ó Pra parte do ar Do carro Isso aqui também é de carbono Isso aqui é pra botar no... No painel, ali perto do painel, né Então, mano Se eu tinha enrolação Vamos estalar essa bagulha aqui agora E vem com a gente Caraca, galera Você não vai acreditar Começou a chover, olha aqui Sempre tem algo pra estragar, né Começou a chover agora do nada Tipo, tava nublado Mas, tipo, choveu de manhã Tava nublado Mas agora começou a chover mesmo, mano Tipo, chuviscão, né Mas fazer o quê? Então, vamos começar pela parte Dentro do carro, né Parte aqui do volante primeiro Vamos lá, mano Tem que tomar cuidado, né Porque... Mano, velho, tira esse bagulho, mano Com medo de ferrar a parada Dá medo, né, mano Acho que as peças não foram... Não foi tão barato, né Não foi tão barato assim, não Carbono, né Então, vamos buzinar Só pra ter certeza, né É, mano Partiu Completa Então, galera A gente marcou aqui um tempinho Finalmente parou de chover Agora a gente vai continuar instalando aqui as coisas É, mano E vamos nessa Você vai instalar o quê agora, velho? Vou falar que a... Essa capa aqui, né Capa não é... Não sei como falar isso, mano Enfeite pra... Pagar o boleto do carro, né Mano, tá chovendo de novo Impressionante, cara Parou de chover Voltou a chover Mano Também vai ver bem bonito O vermelho Pra comandar com os detalhes do carro, né O pior é que a gente... Toda hora que a gente espera Quando a gente vai filmar Volta a chover Impressionante Bem melhor, hein Pra trocar a marcha, né Isso aqui é pra reduzir Isso aqui é pra... Passar a marcha Então, mano Mano, o volante ficou assim agora Podem ver aqui, ó A parte de carbono A borboleta agora em vermelho Tipizinho aqui, ó E vamos agora pra... Esse detalhezinho aqui, ó Que seria? Mano, é bem bobo esse detalhe, né Mas eu gostei Eu gostei bastante Ele vai encaixar, ó Assim, diga Aqui Mano, o que foi isso? Ah, aqui, ó É Deixar o carro em carbono, né, mano Vai ficar tosse Tu que botou tudo Esse interior aqui, não foi? Foi Isso aí eu fiz tudo, né, galera Isso aqui tudo É um adesivo de carro em carbono, né Eu coloquei isso aqui tudo Eu mesmo instalei Não ficou totalmente perfeito, né Porque eu não sou profissional Mas ficou bom, mano Aqui Agora que a gente não vai ver os detalhes Aqui também Como podem ver Ele tá muito concentrado, entendeu Não pode falar com a câmera Esquecendo as amizades aqui Vamos agora Vamos abrir aqui que é mais fácil Aqui não tem buzão, né Mas a gente pressiona mesmo assim É, galera Ficou maneirinho, hein Então, galera Essa parte aqui Pode ser um pouco mais complicada, né Isso aqui vocês podem ver, ó É preto Fosco Vai ficar em carbono, mano Vai ficar top isso aqui, hein Então vamos agora instalar Tem que ser bem colocado Conseguiu? Consegui, mano É, garoto E o problema dessa parada, galera É que simplesmente se ele errar Ele tem que comprar outro É, já perde a cola, né Esse que é o problema Exatamente Aí, compra outro Olha, galera Ficou Aí sim, mano Então, agora vamos pra parte do ar, né Finalmente Ficou bom, mano Acachou direitinho Eles estavam aí de novo Essa parte é bem chatinha mesmo, mano Falei pra você que era pior Pra grudar É, ficou bom pelo menos Pô, tô olhando assim rápido o interior Ficou maneiro, hein A partir que eu tava falando, galera Do botão Esse botão aqui, ó É o botão tipo da Lamborghini, né Vou colocar no Mustang Ele vai entrar aqui, ó Pode entrar aqui O botão de start do carro, ó Aqui o botão de start do carro Você aperta Então, galera Instalar aqui agora o botão Ele entra aqui, ó Maneiro, né, mano Vamos agora Levanta Vamos Vamos No final, galera É muita amizade mesmo Vou ficar aqui fora vendo Mano, tá uns detalhes muito mínimos no carro É muita amizade, na moral E eu achei que tava calor Tomei na bunda Porque o supermédio tá Né, 13 graus E eu de praticamente regata Não deu certo Mas, né Vamos lá Então, galera Tô aqui agora Pra estar o 3.7, né Tô aqui limpando a área O carro tá limpo Mas tá molhado, né Que choveu E eu tenho que ver Onde tá lá isso aqui, mano A gente tem que ver, né Deve ficar melhor Não sei, eu acho Será? Quer ficar aqui? Não Não, aqui também Não, aí tá muito alto É aqui, ó Na linha da roda aqui, Simpsons, não? Não É aqui, ó Aí ficou bom, aí ficou bom Aí ficou bom Tá maneiro, hein Ficou legal Aqui, né Combinou com a rodinha aqui, ó Achei dos acessórioszinhos já, ó Olha aqui, todo gringo Todo gringo E aí, galera Tá bonito, hein Agora, ó Porque, mano A pessoa vai ver É um Mustang V6 3.7 O nosso velho tá mexido, né, mano Então, os caras vão querer tirar a onda Mas não vai ter pra eles, hein, mano Não vai ter como? Porque o carro do gringo aqui Tá mexido Exatamente, essa é a graça Todo mundo achar que Ah, pô, 3.7 Vai, vai Tomar num couro Falar pra eles Mas aí, galera A gente fez ainda só o começo Tem muita coisa que a gente faz daqui pra frente E espero que vocês estejam ligados aí Vai ficar muito topo Tem muita coisa aí Muita coisa que eu vou fazer ainda nos carros E vai ficar, ó Trovozinhozinho de carbono Talvez eu coloque no meu, galera Depois aí, se vocês gostarem aí e tal Se acha que não vai ficar maneiro Comenta lá E quem acha que vai ficar maneiro lá Botar no meu carro, sim ou não Talvez eu tô vendo também Fazer uma pintura maneira Um... Um envelopar Pô, tô aberto pras ideias aí Se quiser, pô, botar aí nos comentários Pô, ver se maneiro E é isso Galera, pica aqui, ó Galera, aqui não é fácil Picar isso aqui Gente, não é fácil, cara Picar assim Bem difícil Tô do outro lado Tô do outro lado Tô do outro lado Tome aqui Vou tirar essa parte aqui, né Que é a parte que vai entrar pra completar Vai entrar aqui Vamos instalar isso aqui agora Ó, comparado com o outro lado Tá bem bacana, hein, mano Assim, vários carros normais Aqui nos Estados Unidos Como, por exemplo, aí o Hellcat Assim, aparado Estacionamento Que é o do Challenger Que tá indo super normal Aí, Greg, é isso Que ela te dá pau, hein Terminando aqui Pela Acho que agora tá completo, né, galera? É, galera Podem ver que agora Demorou, mas conseguimos instalar, né Foi bem chato essa instalação O retrovisor foi a parte mais chata Tem a parte mais difícil do retrovisor Pode ver que agora Fazer um takezinho do carro Então, Edito Manda ver o takezinho, hein Então, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado da instalação aí do acessório do meu carro Ficou bem bacana Acho que o carro ficou muito bonito O retrovisor de carbono deu um bom traste, mano Com a roda, com as partes pretas do carro Com a roda, né Tipo, deu um realce nos detalhes Ficou bem legal mesmo Ficou bem legal E, mano, até o próximo vídeo Descreve aí Deixa o like pra gente Dá aquela força aí Fortalecida aí mesmo É isso aí mesmo Cara, um abraço aí É isso aí, tamo junto Isso, right here, is my sway All the girls are on me sway